Bom, todos nós sabemos que o desgoverno Lula é o governo dos recordes. É recorde de desmatamento, recorde do uso do orçamento secreto, recorde dos sigilos e agora tem o recorde dos fiascos internacionais. Não bastasse ele ir para o exterior e dizer que a culpa pela guerra da Ucrânia é da Ucrânia e da Europa, dizer que os Estados Unidos e a União Europeia estão incentivando essa guerra, deixar de cumprimentar o presidente ucraniano Zelensky na cúpula do G7, agora vem a cereja do bolo. Ele estende o tapete vermelho para o ditador narcoterrorista Nicolás Maduro, uma pessoa que vem oprimindo o povo venezuelano há anos, perseguindo seus opositores, não permitindo que sequer tenha oposição em seu país. São diversas violações de direitos humanos acontecendo naquele país. São anos em que o povo venezuelano padece com fome mais de 7 milhões de refugiados. São 17 mil refugiados que fogem todos os meses, uma média de 600 por dia. É esse o número de refugiados, de pessoas que fogem da Venezuela não é porque é o Maduro, é porque ele oprime o povo, tem uma política econômica desastrosa. São estupros, são diversas perseguições contra qualquer um que se opõe ao seu regime. E ele ainda é acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, formalmente, por narcotráfico e narcoterrorismo. Inclusive com uma recompensa de 15 milhões de dólares por sua cabeça, por todos os males que ele vem cometendo contra a humanidade, diversos crimes contra a humanidade. E aí Lula abre, estende o tapete vermelho para esse ditador, o maior ditador, fascínora da atualidade, e ainda vem dizer que vai renegociar a dívida da Venezuela. Uma dívida que já é de 12,5 bilhões de reais. E para piorar a situação, pasmem, ele diz que o que está acontecendo na Venezuela é uma narrativa. Narrativa é o que está acontecendo contra o povo venezuelano. É uma narrativa que está acontecendo, tudo que vem acontecendo de mal contra o povo venezuelano. Todos os estupros, todas as perseguições contra os refugiados, tudo isso não passa de uma narrativa. Lula teve a pachorra de falar isso. É inconcebível que nós tenhamos um chefe do executivo que trate dessa forma o povo venezuelano e que envergonhe o nosso país. A maior narrativa foi feita por Lula, em que na campanha pagou de democrata, posou de um democrata, defensor da democracia. E agora é tchutchuca do maior ditador da história e que oprime o povo venezuelano. Obrigado.